E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre movimento central É, movimento central Então, o pessoal me pediu aí um tempo atrás pra mim falar sobre movimentos centrais Então, roda a vinheta e vamos lá falar sobre movimento central Então pessoal, movimento central Enfim, vamos começar pelo modelo mais simples existente em mercado Que é o modelo pra pé de vela monobloco Então, pé de vela monobloco são os mais antigos e os mais comuns de achar em mercado na grande maioria das bicicletas Vamos lá Então, pé de vela monobloco Pessoal, pé de vela monobloco é esse tipo de pé de vela aqui Que é o que equipa as bikes mais simples, as bikes de entrada Então, o pé de vela monobloco, a coroa vai encaixada no pé de vela aqui E presa através do movimento central de bacia Então, o movimento central que a gente chama de movimento de bacia Essas bacias vão encaixadas no quadro sob perfusão E esses rolamentinhos vão dentro da bacia, enfim Esse é o movimento mais simples existente em mercado O movimento central pra pé de vela monobloco Ele tem suas desvantagens Apesar dele ser muito barato, ele acaba gerando folga no pé de vela Então, o pé de vela acaba abrindo folga muito rápido O que não é legal você estar lá pedalando e abrir folga no seu pé de vela Detalhe desses pé de velas, eles usam o pedal, pessoal Então, é bom lembrar, se o seu pé de vela for esse caso O seu pedal provavelmente vai ser rosca fina Então, existe o pedal rosca grossa e rosca fina O inglês e o sueco Então, esses tipos de pé de vela monobloco Eles, 99% das vezes, acabam usando pedal rosca fina Então, vamos lá, vamos pro próximo movimento central Que também é muito utilizado Até mesmo mais utilizado do que esse movimento central de pé de vela monobloco Movimento central ponta quadrada É, nosso queridinho amigo ponta quadrada Então, pessoal, aqui, se vocês repararem O pé de vela tem um quadradinho E aqui ele vai encaixado Essa é a peça que vai rosqueada no quadro Então, ele tem dois lados Os dois lados vão rosqueados no quadro E essa ponta, o pé de vela vai encaixado aqui Pessoal, eu sou suspeito de falar Mas, essa é a minha opinião Não quer dizer que é a opinião correta Mas, em todos os casos que eu já vi até hoje É o que se espelha a minha opinião Esse aqui É o movimento central mais forte que tem É esse e o movimento central, o próximo Que é o movimento central octalink Então, octalink Se vocês repararem, os dois são basicamente a mesma estrutura Herbert, o que muda de um para o outro? O formato da ponta Então, o octalink, ele tem essas pontinhas Enquanto o ponta quadrada é só um quadradinho Herbert, qual que é a vantagem do octalink? Segundo a Shimano O octalink tem uma melhor transferência de potência Em relação ao ponta quadrada Mas, a resistência dos dois são iguais Então, pessoal, se você quer a sua bicicleta Herbert, eu vou botar um grupo de ore na minha bicicleta Se você quer a sua bicicleta Para você rodar na cidade Rodar no dia a dia Não existe melhores pé-de-velas do que esses Por quê? Porque eles são baratos Então, são pé-de-velas baratos E movimentos centrais baratos Para você repor E é extremamente resistente Então, o que acontece? Falando no meu caso Todas as bikes que eu já usei Pessoal, eu já usei Ponta quadrada Octalink eu nunca usei Mas já usei ponta quadrada Já usei os pé-de-velas Easy Drive Que é basicamente o mesmo octalink Só mudando o formato Já usei o pé-de-vela Com o movimento central Holotech Ou Two-Piece, na verdade Holotech é o pé-de-vela E não o movimento central Já usei os sistemas de BB-30 PF-30 São vários sistemas E o que acontece? Então, vamos continuar Vou fazer a apresentação para vocês Dos outros movimentos centrais E no final termino a minha história Então vamos lá Agora vamos pular desses dois Que é o octalink e o ponta quadrada Para o movimento central Holotech Então Esse aqui, pessoal É o movimento central Two-Piece Graxa Olha a graxa Two-Piece Muita gente chama Esse tipo de movimento central Holotech Só que o que é Holotech? Holotech é braço oco Ou seja Esses braços Dos pé-de-velas Shimano Eles são ocos Então São forjados a frio E é oco por dentro Então Esse aqui Escrito aqui Holotech Two É Significa que o braço Do pé-de-vela É oco E não que o movimento central É Holotech Mas A grande maioria do pessoal Se referencia Isso aqui É o movimento central Holotech Então vamos chamar De movimento central Holotech Então Movimento central Com rosca Continua sendo com rosca Só que O eixo Não está mais No movimento central E sim no pé-de-vela Então esse eixo Ele é fixado No pé-de-vela Forjado já No próprio pé-de-vela E A outra peça É Colocada Encaixada No próprio eixo Por vários Encaixizinhos Aqui Então Ele continua sendo De rosca Só que O eixo Não está mais aqui Está aqui E aqui Ele passa a ser Mais aberto Então aqui Tem um rolamento Encaixado Dentro Do movimento central E esse rolamento Ele fica para fora Do quadro Enquanto todos os outros O rolamento Fica dentro do quadro Esse rolamento Fica na externa Do quadro Segunda Shimano Fica mais resistente Enfim Blá 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 Enfim Esse é o movimento central Holotec To piece Holotec Vamos Para o próximo movimento central Pessoal Agora surge Uma N Modelos Digamos assim BB96 BB86 Pressfit PF30 BB30 Existem muitos Modelos Em mercado Da mesma coisa Só que Modelos diferentes O que é isso? Isso é um movimento Central De encaixe Ou seja Ele vai encaixado No quadro Da mesma forma Que aquele modelo Mais simples O do pé de vela Monobloco Ele vai encaixado No quadro Porém O pé de vela Continua Basicamente Esse mesmo modelo Então O encaixe aqui É igual Né? Claro Nesse caso aqui Que é um BB91 Então Se você pegar Um PF30 Por exemplo O eixo Já passa a ser mais grosso Ou BB30 Herbert O que muda Do BB30 Para o PF30 O PF30 Pessoal Ele tem O cartucho De plástico Que vai encaixado No quadro E o rolamento Vai encaixado No cartucho De plástico Já O BB30 O rolamento Ele vai encaixado Diretamente No quadro Sem precisar Do cartucho Então Essa é a diferença Do PF30 Para o BB30 Então Vamos lá Vamos agora Para as considerações Finais Em relação A movimentos centrais É isso aí Deixa eu colocar lá Então pessoal É isso aí É Falando Das considerações Como eu disse Dos movimentos centrais Eu já usei todos O ponta quadrada Basicamente Todos os modelos É E Como eu falei O mais resistente É o ponta quadrada Se você quer usar Uma bicicleta Para uso urbano Ou se você não Quer fazer Muita manutenção Na sua bicicleta É o ponta quadrada Movimento central Cartucho Ponta quadrada É Eu falo isso Pelo seguinte motivo A minha primeira bicicleta De mountain bike Era ponta quadrada E a gente sabe Que quando o pessoal Começa no mountain bike Você provavelmente É assim Se você está iniciando É Depois de um certo tempo Você acaba perdendo Essa vontade De fazer certas loucuras Herbert Como assim loucura Exemplo Eu quando eu comecei No mountain bike Eu não podia ver Uma poça de barro Que eu entrava dentro Não podia ver Uma cachoeira Que eu fincava a bike Lá dentro É Isso Para quem já está Mais tempo Sabe que Detona a bicicleta A água O excesso de água O excesso de barro Acaba com os rolamentos Com o cubo Enfim Tem uma Uma manutenção Muito maior na bicicleta Porém Quando eu comecei Eu era Como eu Exatamente Desta forma Não podia ver Uma poça Uma cachoeira Que eu entrava Com a bicicleta Lá dentro E eu rodei Mais de um ano Com o movimento central Ponta quadrada Sem fazer manutenção Na época Eu não entendia De bike Não sabia Que eu tinha que fazer Manutenção Então eu rodei Mais de um ano Todo sábado Durante a semana Pegava barro E nunca tinha feito A manutenção No meu movimento central É Claro Depois disso O movimento central Vem estourar Né Foi um ano e meio O movimento central Estourou O que que acontece Mas nesse um ano e meio Não instalava Depois desse um ano e meio Que começou a instalar Fazer barulho Mas dentro disso aí O pé de vela Aguentou firme e forte O movimento central Depois disso Eu passei Para o movimento central Hollowtech Ou to piece O que que acontece Com o movimento central To piece Eu rodava Eu rodava a cada Três Quatro meses No máximo Tinha que fazer Uma manutenção Desmontar ele Limpar Passar uma lubrificação Nas roscas Enfim Fazer uma manutenção Porque ele começava Estalar Pedalava com a bike Virava inheque 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 Só que Detalhe pessoal Como eu falei Quando você já está mais tempo No mountain bike Você não tem mais aquele saco De ficar jogando a bicicleta Em poça de lama Passando em barro É... Às vezes Tem gente Que é sempre assim Mas No meu caso Eu parei um pouco De forçar a bike Desse ponto Então andava em terreno mais seco Quando tinha poça de barra Desviava E mesmo assim A cada três A seis meses Eu tinha que fazer Essa manutenção Porque começava a instalar Agora pessoal Vamos lá Para o movimento central De encaixo BB30 Que é o rolamento Encaixado no quadro Ou encaixado na peça No caso do PF30 A cada mês Todo mês Eu tinha que desmontar O movimento central Para fazer manutenção Começava Estalar 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 E De poucos em poucos Tempo Eu tinha que trocar Os rolamentos Porque Ele é muito exposto Tanto é Que se vocês repararem Falando em Specialized A Specialized Ela teve Por três anos A linha mountain bike Dela Com movimentos centrais BB30 Com rolamentos Prensados direto No quadro Com eixo De 30 milímetros Porém Nessa linha atual Na linha 2018 Que vai se encerrar Agora Eles mudaram Isso aí Nas mountain bikes Que são bicicletas Que pegam pó Água Barro Barro Eles voltaram Para o movimento central Holotec Para o movimento central To piece De rosca Por que? Porque o PF30 Ou BB30 Ou BB91 Não aguenta Barro E água Eles são muito Suscetíveis a isso Então No caso De um competidor De alguém Que roda Em competição E pode fazer Essa manutenção Frequente Tem patrocínio Beleza Top Agora Para a gente Que quer Rodar com a bike E fazer o mínimo De manutenção Possível Não é algo Legal E agradável Você ter que ficar Levando sua bicicleta Todo mês Para fazer Essa manutenção Então Essas são as minhas Considerações Resumindo Se você Quer sua bicicleta Para rodar Dentro da cidade No dia a dia Fazer a bicicleta Bater muito tempo E precisar Fazer pouca manutenção É Octalink E ponta quadrada Se você Quer uma bicicleta Já um pouquinho Mais rápida E Mais leve E tal Vai de movimento central To piece Holotec Por que? Também Já dá mais manutenção Do que o ponta quadrada Mas também É um movimento central Legal Então É isso aí pessoal Essa é a minha Opinião Sobre movimentos centrais Espero que vocês Tenham gostado Se eu esqueci Alguma coisa Deixe aí nos comentários Valeu por assistir Os nossos vídeos Eu agradeço A todos Que Têm ajudado A gente Nos comentários Então as vezes Eu faço um vídeo O pessoal O Everton Isso aí está errado É assim Muito obrigado Espero que vocês Continuem ajudando A gente dessa forma Porque é que nem eu falo Esse é o meu lema de vida Ninguém é Tão inteligente Que não tenha nada a aprender E ninguém é tão ignorante Que não possa ensinar Ensinar algo Então é isso aí pessoal Espero que eu possa Trocar essas informações Com vocês É isso aí Valeu Muito obrigado por assistir O nosso canal Se inscreva aí Valeu Até mais Tchau 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 Obrigado.